Bom dia E eu perto do dia descendo a serrinha dentro de Berlândia Um caçambeiro atrás de mim vazio Me chamou no rádio e falou Homem do céu, eu to vendo aqui na minha frente Mas não to acreditando Falei, ué, o que que deu? Tem um louco homem sentado atrás do segundo eixo da tua carreta Balançando as pernas em baixo Mas não pode, eu to te falando Mas eu não vou parar né cara Vou parar lá na polícia em cima Ali na polícia da balança E vim embora Mas achei que era folia Daí desci, dei uma olhada Vi que os caras estavam lá na guarita Na hora que dei uma abaixadinha assim A perna pra baixo Mas não é verdade Daí gravei o vídeo Olha só a figura Tá vendo ai homem? Eu vim de lado com o senhor Da onde homem? Oi? Da onde? É o senhor que era motorista? Aham Hoje eu vim de lá Desculpa, vou descer já Aonde você embarcou? Oi? Aonde você embarcou? Eu embarquei lá Lá naquele poço lá O senhor sai Não vai ficar tão feio Não vai ficar tão feio Não vai mexer nem nada Não vai mexer Você é doida Meu Deus do céu Vai que cai ai Daí como é que fica Você é doida O senhor dirige demais Aonde você embarcou? Aonde você embarcou? Aonde você embarcou? Pirapora Meu mano Deu mais 300km Meu Meu Eu dirijo demais Você é louco Eu dirijo demais Aqui é São Paulo Não, aqui é minha Tão indo em Berlândia Berlândia Calão de São Paulo Calão de São Paulo Tá São Paulo ainda pra lá Você é louco com o ar que você cai, homem, daí como é que fica, homem? Eu dividi demais, velho Meu Deus do céu, homem